Bom galerinha, eu, Boruto, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante Eu sei que muita gente tá torcendo pra mim ganhar essa guerra, então, meu, por favor, eu preciso dar a força de todo mundo aí que tá assistindo Pra deixar o like, galera, então, mano, vamos juntar nossas forças, todo mundo deixar o like Eu tenho certeza que eu vou estar muito mais confiante pra ganhar essa guerra E eu não vou ganhar sozinho, eu vou ganhar com a ajuda de vocês, galerinha Então, meu, se você tá torcendo por mim, mano, deixa o like aí no vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo Boruto, eu ajudei, vamos ganhar esse Kawaki, que eu sei que vocês querem que eu ganhe dele Então, meu, hoje vocês vão ver um treinamento meu muito puxado Que, meu, eu fiquei muito mais forte, galerinha Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus do céu, como que o Kawaki conseguiu aquela forma de novo? Isso não é possível, ele tava no meu time roll, isso não é possível Não é possível, meu Deus do céu, olha o Tio Sasuke, meu Deus do céu, ele não vai nem acreditar quando eu contar isso pra ele Tio Sasuke Boruto? Você não sabe o que acabou de acontecer O quê? Eu acabei... Por que você tá tudo arranhado assim? Eu acabei de ter uma luta com o Kawaki, Tio Sasuke Ah, e aí, de novo, e você, dessa vez, pelo menos você fez o serviço, né? Tio Sasuke, você lembra que eu prendi ele com o time roll, ele tava sem chakra? Pera aí, você não fez o serviço, então? Não deu, ele tá forte, Sasuke, ele tá usando chakra, ele tá conseguindo utilizar chakra O quê? Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Você tá querendo dizer que o Kawaki, você tirou o Kawaki do que tem roll? Não tirei ele do time roll, ele conseguiu alguma forma de sair sozinho Como? Não sei, Tio Sasuke, sei que agora ele tem uma habilidade nova, tipo, que é a liberação de Ying Yang O quê? Ele consegue liberar Ying Yang, você tem noção disso? Ah, não, 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 só poucas pessoas sabem fazer isso E Tio Sasuke, lembra que ele tava no modo vermelho dele, né? Aham, ele tava, sim Ele tá no modo mais avançado que o vermelho, ele tá com chifres, tá muito forte, sério Ele não me derrotou, mas ele tá muito forte, vai ser muito problema isso na guerra Ah, não, 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 o Kawaki, o Kawaki, ah, tá, mas eu tenho que te contar uma coisa, então O quê? É pior que isso? Não, 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 relaxa, tá? Mas o povo, a aliança Shinobi toda, está vindo pra vila! Ah, isso é bom, né? Isso é bom Sim, o Gaara, o Haikagi, o filho do Gaara, lá, o Controla Metal Todo mundo tá vindo pra cá Todo mundo mesmo? Todos Ah, isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Até aquele Killer B, tá vindo? Sim, até ele Ele ainda consegue contra lá o Gilk, né? Sim, ele traz até o Gilk Isso vai ser bom, porque ele é meu pai e ele com duas peças de cauda, né? Ah, muito tensa... E, tio Sasuke, o Kawaki, ele me contou uma coisa quando eu tava batalhando contra ele O quê? Ele falou que aqueles Sarutos ali não é nem, tipo, 0,1% do exército dele Era só uma distração, você sentiu faltando alguma coisa na vila? Uma distração? Faltando alguma coisa na vila? Ih, ele só falou isso Não, mas isso pode ser sério O que ele pode ter pegado de nosso? Não sei A Sarata, tá tudo bem? Será? Mas ela não tá na sua dimensão? Ah, verdade, eu não teria, então Outra coisa O que ele poderia ter pegado desse mundo aqui? O que a gente tem aqui na vila que alguém me dizia querer? A gente tem arma ninja forte, não tem? Saruto não é... Deixa eu pensar Tá, olha só Ô, Boruto Oi Tá, a gente tem que fazer uma coisa também O quê? Enquanto a gente pensa nisso A gente tem que treinar o seu eu Ah, eu tinha esquecido disso Ai, meu Deus do céu Mas tio Sasuke... Tu acha que eu ia esquecer disso? Não, mas eu acabei esquecendo por essa confusão toda Ah, então é assim Você acabou se esquecendo que você tem um monstro dentro de você Não, na verdade eu não esqueci Na verdade eu não queria contar com a Júpiter na guerra Mas a gente vai ter que usar ela Porque ela vai ser a salvação Não vai ser bem estranho, o Sasuke Tipo assim Por exemplo O Shikamaru A minha avó O... Sei lá O Choji A Inu Tudo eles participaram da última guerra Não participaram? Aham Que foi contra o Madara e o Obito e a Jube Mas é porque aquela Jube obedecia a ordens deles Essa Jube obedece nossas ordens Mas não vai ser bem estranho pra eles? A Kurama também já destruiu a vila A Kurama também já destruiu a vila Isso é verdade, né? Se for pensar assim É, então Muitas coisas já destruíram a vila Até o Gara já destruiu a vila O Gara? Já O Gara? O Kazekage? Sim Como assim? Uma vez ele era meio maluco Por causa que ele tinha o Shukaku dentro dele E... Então ele começou a destruir a vila Por causa da missão da Vila da Areia Pra destruir a Vila da Folha Que foi diretamente feita pelo Orochimaru O vestido de Kazekage Mas esse Orochimaru só faz cagada também, né? E eu ainda acho que a gente pode contar com ele na guerra, Tio Sasuke Talvez a gente consiga, sabe, usar o quê? O quê? Lembra há muito tempo que a gente conseguiu coletar aquelas crianças lá dos Shins Uchihas? Nossa, mas isso faz muito tempo A Sarada era uma criança Eu também era uma criança ainda E se a gente usar um pouquinho Eles já estão adultos e já conseguem É... Eles já têm consciência, sabe? Hum... Você fala como tipo um exército? Você fala? É! Mas eles conseguem controlar o Sharingan deles perfeitamente? Sim, e eles têm o Mangekyu também Hum... Isso é bom, isso é bom A gente tem que ter certeza que eles não vão sair fora de controle, sabe? Sabe o que eu quero fazer? Tentar fazer uma barreira de Susan U com eles Se eu conseguir controlar, fazer eles liberar alguma coisa do tipo Por que você não treina eles, sabe? Por ser o Uchiha mais forte e vivo? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Só que eu tenho medo... É tipo... Eles vieram pro nosso lado por quê? Porque eles ficaram com medo do... Do Naruto Você sabe disso, né? Sei, por causa da Kurama, né? É... Mas eu tenho medo também de... E se eles se revoltarem? Se eles ficarem muito fortes também? Aí eu mostro a Jube pra eles Isso mesmo, é uma boa Tá, vamos fazer o seguinte então, Boruto Agora a gente... Vem comigo, vem Tá bom, vamos lá, meu Deus do céu Eu realmente tenho que ir lá, né? Lógico que tenho que ir, vem Ai, meu Deus do céu Mas, Tio Sasuke, eu fiquei muito feliz Que não destruiu nada a vila Olha isso, foi muito pouco que destruiu Pois é, ainda bem, né? Meu Deus do céu A última vez que eles vieram Você lembra o que aconteceu, né? É, só o comecinho já destruiu toda a vila aqui na frente E depois começou a devastar tudo Tudo, tudo Aonde você vai me levando, Tio Sasuke? Afinal Você acha que eu não sei onde eu tô te levando, então? Eu acho que não Lógico que eu sei Vem pra cá, vem Sabe mesmo onde você tá me levando? Lógico que eu sei, vem Ai, meu Deus do céu Eu tenho quatro vezes que você não sabe Ah, você tem certeza mesmo? Ah, vamos ver então Se é algum lugar específico Vamos ver Vem, vem Tio Sasuke, é aqui? É, isso mesmo Aqui que é o lugar que você vai conseguir Liberar a sua força completa Ai, meu Deus do céu Eu tô meio que ansioso pra isso Não sei Tá, é só eu entrar, então? Calma Tá Tá preparado mesmo? Tô O que você tá fazendo? Calma, vem cá O que? Vem cá Chuvaco Libertar Agora vai, vai Corre lá Corre lá Tio Sasuke Ai O que você fez em mim? Ai O que ele fez em mim? Corre Eu tô rindo Ai 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 Meu lente não há dor Meio que na minha barriga O que que é isso? Ai Tá queimando alguma coisa Eu não sei Tá esquisito Calma Tem 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 um Boruto ali Por quê? Por quê? Eu já entendi É o mesmo treinamento que eu tive Quando eu era criança Pra controlar A Kurama uma vez Não, isso não é possível Isso não é possível Eu não sou possível Então eu tenho que derrotar ela Pra controlar o Júpiter por completo Ai Ai Tá Eu não vou deixar você ganhar de mim Você acha que você vai conseguir ganhar de mim, Boruto? Eu sou a sua parte maligna E você nunca vai conseguir me ganhar de mim Eu não tenho medo de matar você Mas você tem medo de me matar Cala a sua boca Você não vai conseguir me matar Eu não vou deixar você me matar Eu tenho que proteger a vida de todo mundo que eu amo Você sempre preocupado com essa sua vila, né? Só que eles não ligam pra você Agora morra pra mim enquanto eu vivo no seu lugar E eu domino esse mundo por completo Cala a sua boca Eu não vou deixar você ganhar de mim Morre, morre Seu miserável Toma essas cordanas na sua cara Você não vai ganhar de mim Eu sou a sua parte má Não é possível que eu realmente consegui derrotar ele É que a minha parte má Não era assim tão... Tão forte Não é possível que eu consegui derrotar ele tão fácil Você achou mesmo que ia ser tão fácil de me derrotar? Agora você vai morrer Você não devia ter feito isso Você vai morrer agora Ai meu Deus do céu Obrigado esse cara Mas ele sou eu e eu sou ele Desista, Moruto Eu vou te matar E eu sei que você não tem coragem de matar ninguém Nem o Kawaki Que fez o que fez com a sua família Que você conseguiu matar Nem ninguém você conseguiu matar Ninguém 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 Cala a boca Eu não matei eles Porque eu não gosto de matar os outros Você fica quieto Não, você não matou Porque você é um covarde E não consegue fazer nada com ninguém Agora deixa eu assumir o posto Que você vai ver o que é ser forte de verdade Não Eu também não vou precisar te matar Moruto do mal Não vou precisar te matar Sabe por quê? Porque a sua parte vai ficar adormecida em mim Porque eu aceito você dentro de mim Venha até mim Não Não, não, não Como é possível você me aceitar? Como é possível você me aceitar? Eu falei pra você não me aceitar dentro do seu corpo Mas agora você já era, Moruto Agora tudo completando Eu tô dominando esse corpo E a primeira vítima vai ser esse seu querido tio Sasuke Você para, sai do meu corpo Não é possível que você vai controlar a minha mente Cala a boca E fica adormecida aí Cadê o seu querido titio Sasuke? Que é como um pai pra você, não é não? Lá, 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 lá Ali ele Vou fingir, não Vou chegar já que é agressivo mesmo Então não é o Tinha mais forte vivo? O quê? Que história é essa? O Boruto que você conhece Não existe mais A partir de agora Sou eu no lugar dele Eu sabia que tinha um chakra diferente vindo Você não acha que isso vai ganhar de mim, né? Titiozinho Sasuke Cala a boca Você não é um Boruto E nunca será Então eu vou ter que te derrotar Então Titio Sasuke Vem até mim Você tem, que olhos eles Você não pode ter esses olhos Vem até mim Titio Sasuke Vem até mim Ai Para Para com isso Não joguem sujo Titio Sasuke Cuidou de mim Você não merece esses olhos Você não merece esses olhos Quem me treinou Vem até mim Me derrote Você não merece esses olhos Você não merece esses olhos Agora eu vou até me juntar com o Kawaki Titio Sasuke O que? Você depois de tudo Você depois de tudo Você vai fazer isso mesmo? O Boruto que você conhece Ele morreu Ele não existe mais aqui É sério que você Depois de tudo Que a gente fez Você acha que É só assim É só assim o que? Você acha que pode jogar tudo para o alto E fazer o que você bem entender? Tio Sasuke Boruto Tio Sasuke Ah De que isso? Poruto O que aconteceu? Que coisa Você me atacou Boruto Eu te ataquei? É Como assim? Eu Mas calma A minha parte do mal Titio Sasuke Ela está adormecida Eu estou sentindo ela Você conseguiu Estar tocando no meu coração Você conseguiu despertar eu E agora ela está adormecida lá dentro Sério isso? Meu Deus Você sente? Sim Eu estou sentindo ela lá dentro E eu estou sentindo sabe o que também Titio Sasuke Ah O poder Olha esse poder Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus Eu estou sentindo O seu poder Com o meu Renegando Que coisa é essa No meu Na minha testa Ah É o seu O seu Renegando Supremo Não Divino Ah Você está machucado Tio Sasuke Ah Você está machucado Ai meu Deus do céu Pega a Tchaka Toma 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 Desculpa Mas não era eu te atacando Não era eu Me desculpa Eu não queria te destruir Quando eu estava nessa forma ali Eu não consegui te atacar direito E o que ele falou pra você Ele falou que ia se juntar com o Kawaki Que ria de mim E que o verdadeiro Boruto chegou Tá Isso é bom Porque agora Ele está adormecido Ele não vai mais despertar E agora eu consegui Toda O meu poder Tio Sasuke Olha isso Eu acho que eu consigo até Invocar a Juby Se eu quiser Tio Sasuke Você consegue Tá preparado Quero ver então Vai Quero ver Tá Fiz o pacto com ela A gente tem que fazer um pacto Vamos lá Tá preparado Sim Vamos lá Eu vou ficar de costas Que eu quero ver junto Tá Vai Três Dois Um e Junto Vivo 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 Vivo